Música Um pouquinho do material de São João É, é de São João mesmo Da Copa do Mundo Olha Estamos no Choc Salvador Olha Galinha pintadinha Dá uma Dá uma pizza aí É A galinha Vai já Vou tirar Ó Meu pé Uma parabéns Ó Olha pra cá Bora pra cá Música Deixa eu tirar a gente Da mãe da filha agora Música Música Música